Música Ela é uma das escritoras mais criativas da atualidade. Nascida em São Paulo, capital, e doutora em literatura brasileira pela USP, costuma romper os limites dos gêneros pré-estabelecidos da literatura. Seu livro Quando Nada Está Acontecendo, por exemplo, já foi definido como poemas em prosa. Já em A Verdadeira História do Alfabeto, vencedor do Prêmio Brasília de Literatura de 2014, ela inventou uma curiosa biografia para cada letra. Também é professora, tradutora e crítica literária brasileira. Minha convidada no perfil de hoje é Noemi Jaffe. Noemi, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no perfil. Vamos começar esse programa falando sobre a sua última obra, que é uma obra super emotiva, não tinha como não ser, porque está ligada a esse momento de perda da sua mãe. O livro, o nome é Lili, novela de um luto. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente por que você resolveu escrever sobre esse momento tão difícil da sua vida. Muito obrigada também por me receber, pela apresentação. E bom, olha, na verdade eu não resolvi escrever. É como se isso tivesse sido resolvido apesar de mim, sabe? Foi uma necessidade mesmo. Eu não pensei, enquanto eu estava escrevendo, como um livro. Eu estava simplesmente escrevendo porque eu precisava, naquele momento, dizer o que eu estava sentindo. Depois que eu concluí, é que eu me dei conta de que aquilo tinha a forma de um livro. E eu conversei com a minha editora e eles acharam que realmente podia se transformar num livro. E foi isso que aconteceu. Mas não foi, diferente dos outros livros que eu escrevi, não foi uma decisão. É como se eu tivesse sido escolhida e não eu tivesse escolhido, sabe? E conta um pouquinho para a gente qual era o seu sentimento nesse momento de luto, da perda da sua mãe, você conta um pouco no livro também que você chegou, entre aspas, assim, e desejar a morte da sua mãe. Ela vinha tendo um problema de saúde sério. Os médicos mesmos chegaram a ter prognósticos muito ruins várias vezes, né? Sobre a situação dela. Teve uma infecção nos pés, ficou com os pés gangrenados. E aí, depois, você acaba tendo, nesses momentos finais, esse sentimento de querer que esse momento durasse um pouco mais para continuar ali próxima a ela, aproveitando esses últimos momentos com ela, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. É, bom, é difícil falar sobre isso, difícil também passar por isso, né? Porque, diante da iminência da morte de uma pessoa que você ama tanto, a quantidade de sentimentos que você tem é enorme e eles são sentimentos contraditórios também que você sente, né? Porque, ao mesmo tempo, você quer que a pessoa pare de sofrer e você quer manter a pessoa viva pelo maior tempo possível. Você sente culpa pelo fato de você desejar, né? Que a pessoa vá, finalmente, né? De uma vez, que a pessoa vá embora. Então, é muita coisa junta. E, no momento em que finalmente acontece, né? Em que a pessoa parte, você percebe que não, que você não queria que aquilo acontecesse, que você queria segurar, sei lá, a pessoa respirando, pelo menos. Eu sentia que eu queria ouvir o sopro da minha mãe, o suspiro da minha mãe. Eu queria ver os dedos dela se mexendo. Então, eram esses sentimentos todos misturados. E, quando eu escrevi, contraditoriamente, o que eu queria era manter a dor. Eu não queria que a dor passasse. Porque a sensação era de que, quando a dor passasse, quando eu começasse a esquecer dela, ela fosse sumir da minha vida. E eu não queria isso. Então, eu queria até sentir dor para que ela ficasse mais próxima de mim. Para manter ela viva com você, né? É, isso. Essa questão desse sentimento que a gente, às vezes, tem de se culpar por desejar a morte, mas é uma coisa, muitas vezes, inevitável. Porque a gente, quando ama muito alguém, também não quer que essa pessoa continue sofrendo, né? É um sentimento ambíguo, mas é verdade. Exato. Eu acho que todo mundo que passou por isso sentiu coisas parecidas, né? A gente deseja o alívio, né? Mas o alívio significa dor também. E você falou sobre essa questão de não querer que a dor passasse para mantê-la com você. Porque você acha que, ainda acha, que essa transformação desse sentimento de dor em saudade poderia levar a esse esquecimento? Ou isso era só uma aflição sua naquele momento? Olha, eu fui percebendo ao longo do tempo, agora que faz um ano e meio que ela morreu, que a dor passa por muitas transformações dentro da gente. A minha tendência, cada vez maior, é aceitar que a minha mãe está se transformando em uma parte de mim. E que eu, um pouco, estou me transformando nela. que eu incorporei a memória da minha mãe e vou, aos poucos, também assumindo alguns aspectos da personalidade dela, agora que eu também estou envelhecendo. Então, acho que a cada dia eu ganho novas lembranças dela e perco também algumas lembranças, porque eu vou me esquecendo dela, eu vou me esquecendo do cheiro dela, do toque dela, do toque do rosto dela. Mais essa coisa física, né? Sim, mais a coisa física. Mas vou ganhando outras coisas também. Vou lembrando de coisas que eu tinha esquecido. Então, eu acho que é a aceitação dessas transformações pelas quais a lembrança da pessoa passa. Eu não tenho aquela recusa, falar, não, não, não quero que isso aconteça, não quero que ela se transforme em lembrança. Eu vou aceitando, né? E vou lidando com a dor e a saudade, à medida que elas vão ganhando novos contornos. Às vezes dói muito, às vezes dói até mais do que logo nos dias seguintes a morte dela, e outras vezes não. Ela vira uma delicadeza, sabe? E você fala no seu livro também sobre um sentimento, assim, uma sensação de irritação num primeiro momento, com a partida da sua mãe, com alguns clichês usados pelas pessoas para tentar consolar a gente quando a gente perde alguém querido, né? Algumas frases, particularmente, te irritavam muito. Por quê? Olha, porque a minha mãe, para mim, era uma pessoa muito especial, única, né? Eu acho que para muita gente, não só para mim, ela era realmente diferente, mas para mim ela era única. E as frases com que as pessoas te consolam são as mesmas frases que elas usam para consolar qualquer parente de alguém que morreu. E eu não queria que para os outros aquilo fosse só mais uma morte, então aquilo me irritava. porque era como se esses lugares comuns não levassem em consideração a singularidade da minha dor. Então, você chegar para uma pessoa que acabou de perder alguém e dizer ah, o tempo cura. Ah, grande coisa, sabe? Não, eu queria ouvir outra frase. Eu queria, ou melhor, eu queria ficar em silêncio junto com alguém. Então, isso me irritava. Ou então, as pessoas que chegavam para mim e diziam, ela descansou. Descansou por quê? E quem garante que ela está descansando? Sei lá, você sabe. E agora você usou uma frase interessante. Você disse, quem garante que agora ela está descansando? E aí, me remete a uma outra pergunta que é sobre a forma como a gente lida na sociedade, não só brasileira, mas ocidental de uma maneira geral, principalmente quando a gente não é uma pessoa religiosa e tudo mais. Você fala sobre isso no seu livro, que a gente não está preparado para encarar esse momento da morte. diferente, de repente, de uma outra pessoa com uma crença diferente da nossa e tudo mais. É mais difícil quando você não é uma pessoa religiosa? Olha, eu nem diria tanto que está ligado à religião, mas sim a rituais que eu acho que a gente perdeu. Não só em função da perda da fé, que eu não vejo tanto problema nisso, mas em função da medicalização da vida e de que a nossa vida está tão cercada de paramentos e paliativos e coisas que vão nos impedindo de enxergar a morte como uma necessidade, como uma continuação inevitável da vida. Uma coisa natural, não é? Exato. E tem tantas intermediações entre a vida e a morte que, quando a morte efetivamente chega, você não está preparado, você não tem rituais com os quais você possa lidar com ela, você não tem tradições, você não tem amparo social, amparo comunitário para isso. Você fala, como que os remédios não deram conta? Como que os hospitais não deram conta? E é justamente o contrário, os hospitais e os remédios servem para te impedir de reconhecer a dimensão da morte. que ela, não é? Então, eu acho que essas coisas deveriam existir na nossa sociedade. O ensinamento da necessidade da morte, do tamanho da morte, e, ao contrário, a gente só fica valorizando a juventude, a juventude, a juventude. E isso... Nossa, isso é uma negação da própria vida, eu acho. E não tem como a gente não pensar até, você falando dessa forma, não tem até como a gente não pensar no momento que a gente vive atualmente, de lidar com a morte, com tantas pessoas morrendo de forma abrupta, inesperada, muitas vezes até revoltante, e de tantas pessoas e tantas famílias que não tiveram nem a possibilidade de viver nenhum desses rituais, menos ainda do que você, por exemplo, porque ainda conseguiu, né, passar por um processo com a sua mãe. Hoje, o que a gente tem visto é que as pessoas não têm ritual nenhum e não conseguem se despedir, não conseguem nem viver esse momento, né? Exato. Nossa, aí a coisa chega num grau de horror que não tem nem palavra para descrever o que está acontecendo, né? E porque a morte está totalmente banalizada, desconsiderada, desprezada por um governo que, no lugar de se compadecer das vítimas e dos parentes das vítimas, incentiva a morte, né? Um necro governo que parece cultivar a morte e desrespeitar qualquer tentativa de aliviar a dor, né? Então, é uma situação esdrúxula demais, uma situação doentia, né, que a gente está vivendo, eu acho que em grande parte em função desse governo, mas também porque é tanta morte que a gente... O que a gente faz? Está ficando meio anestesiado, parece, né? É, uma impotência muito grande, muita perplexidade e imobilidade, né? É difícil reagir. Muito difícil reagir e continuar vivendo. Você tem que trabalhar, você tem que lutar para continuar a sua vida enquanto tem um monte de gente morrendo. É isso, é horrível. Esperando pelo melhor, né? Noemi, voltando a falar sobre a sua família, a história da sua família, eu não tinha citado ainda aqui, mas a sua mãe foi uma sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, talvez uma das últimas, né? Até pela idade dela. E isso é uma história, imagino que para qualquer pessoa que tenha vivido isso, fortíssima, muito especial, embora seja muito triste, né? Mas muito especial também, de alguma maneira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história da sua mãe. Você falou que sua mãe era uma pessoa muito forte e muito especial, a forma de viver dela, né? Mesmo tendo passado por uma situação que não tem nem como a gente imaginar, né? Bom, essa história toda está contada em outro livro que eu escrevi, que é O Que os Cegos Estão Sonhando, de 2012, publicado pela editora 34. Então, a minha mãe, com 19 anos, foi presa pelos nazistas, levada para Auschwitz, né? Que foi, assim, o pior campo de concentração de todos. lá ela perdeu o pai e a mãe nas câmaras de gás e ela foi liberta um ano depois, porque ela foi presa no final da guerra, em 1944. Então, ela foi solta um ano depois pela Cruz Vermelha, foi levada para a Suécia, onde ela morou durante seis meses e na Suécia ela escreveu um diário contando tudo que ela tinha vivido e, enfim, ela passou por uma trajetória aí épica, voltou para o país dela, que era antiga Ingloslávia, lá ela conheceu meu pai, ela não tinha parente nenhum, não tinha documento nenhum, foi para a Hungria e, na Hungria, meu pai ofereceu para se casar com ela, para que ela tivesse documentos para poder vir para o Brasil, onde meu pai tinha uma família bem grande que já estava aqui no Brasil fazia muito tempo, para que daqui do Brasil ela fosse para os Estados Unidos, onde ela sabia que o irmão dela estava. Aí, a viagem da Hungria para o Brasil demorou um ano e meio, mais ou menos, que eles tiveram que parar na Itália, chegando aqui no Brasil, ela resolveu não ir para os Estados Unidos e ficar com meu pai, efetivamente, onde eles já logo tiveram uma filha, uma mais velha, e assim foi indo e durante toda a minha infância eu soube da existência desse diário que a minha mãe trazia guardado e sempre tive muita curiosidade em conhecer o conteúdo desse diário e só na década de 90 é que a minha mãe traduziu o diário para o português, apesar de que eu já conhecia todas as histórias que estavam lá, porque a minha mãe nunca me poupou de contar aquelas histórias desde adolescente eu sonhava em escrever um livro sobre aquele diário e finalmente em 2012 eu escrevi esse livro, publiquei, onde está toda a história dela contada, todas as coisas pelas quais ela passou no campo de concentração, como que ela conseguiu sobreviver, a viagem para a Suécia, depois a viagem para o Brasil, o amor entre ela e meu pai, está tudo lá. Noemi, a gente vai precisar fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta falando sobre esse livro que também é fascinante no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.